Parei de comprar disco, hein? Vá lá meu Deus, o Anderson agora ficou doido Agora ele vai acabar com tudo, com a sua coleção, com o canal Outra coisa, hein? Colecionador de disco não tem que ficar ouvindo streaming Será? Estes e mais assuntos polêmicos no vídeo de hoje do canal, meu vídeo perdido E aí, roqueiros e roqueiras, vídeozeiros e vídeozeiras Se você gosta de rock'n'roll e coleção de discos de vinil Você está no canal mais divertido do mundo Muito obrigado por você estar aqui com a gente, mano E eu vou falar de dois assuntos diferentes, mas que se completam E eu vou falar primeiro sobre o assunto Parei de comprar discos Quem acompanha o canal, meu vinil perdido há muito tempo Sabe que eu sempre disse que a minha coleção de discos não seria grande Como vocês podem ver aqui, a minha coleção não é muito grande, irmão Perto de outras coleções que nós temos aí Sem julgamento, pelo amor de Deus E olha só, o fato de eu diminuir o ritmo de compra de discos Fez eu refletir sobre uma coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês Passei a economizar muito dinheiro, né, mano? Mas uma coisa mais qualitativa foi perceptível Eu passei a aproveitar melhor a coleção que eu tenho e as coisas que eu tinha Quando você está sempre comprando discos novos, dois, três, quatro, cinco discos por mês Você quer fazer valer o seu dinheiro, né, mano? O dinheiro que você investiu Você quer ouvir aqueles discos, meu, várias e várias vezes Então você fica ali, mano, sei lá, um mês, um mês e meio Ouvindo aqueles poucos discos que você comprou E as coisas que você foi comprando anteriormente vai ficando, né, mano? Vai pegando poeira e vai ficando parado E o fato de você diminuir este ritmo de compra Fez com que eu aproveitasse ela muito melhor Mas é um exercício, né, mano? Porque a gente sabe que tem aquela coisa de assim, mano Você entra no site, você faz o pedido, você compra E aí tem toda aquela expectativa de esperar chegar O acompanhamento pelo aplicativo do correio Vai liberar, não vai liberar Você tributado, não passou, não anda Ufa, tá chegando, vou esperar o carteiro chegar É hoje que chega, chegou, abriu E aí você entra nesse ciclo, né, brother? E você vai sempre comprando todo mês Só pra ter essa sensação de felicidade O que não deixa de ser, né, mano? Uma satisfação você passar por tudo isso É bacana, mas às vezes a gente perde a mão um pouco, né? Mano, eu não vou cagar a regra aqui pra você E falar que você tem que parar de comprar seus discos Mano, o que eu tô falando pra você é que Por experiência própria, diminuir o ritmo de compras E comprar de forma racional coisas pontuais Mesmo que você não tenha completado ainda A sua wishlist Só vai te trazer benefícios, mano E o principal deles é Aproveitar melhor a sua coleção de discos E falando sobre aproveitar melhor a sua coleção de discos Eu quero falar aqui sobre um tema polêmico Quem coleciona disco de vinil Pode ouvir streaming? Mas que porra de pergunta é essa, Anderson? Ah, irmão, você pensa que não Mas esse dilema está presente na vida De muitos colecionadores de discos mundo afora E antes que você, ansioso e emocionado Aí tire qualquer conclusão Eu quero dizer pra vocês, mano Que toda tecnologia é bem-vinda E ela veio pra ajudar, mano Pra facilitar a vida das pessoas E isso inclui também em ouvir música Então, mano, eu não acho que um substitui o outro Mas eu tenho uma percepção muito particular De que sim, o streaming tem um impacto Na forma que o colecionador aproveita a sua coleção de discos Imagine então, mano, a seguinte situação Você está por aí e de repente você sente vontade De ouvir determinada música ou determinada banda Mas você não está na sua casa Você está na rua Você está no trabalho Está no médico Está na casa da namorada Está no shopping Está em qualquer lugar Menos na sua casa Nos anos de antigamente O que que aconteceria? Nós ficaríamos passando o dia inteiro Morrendo de vontade De ouvir aquela banda E aquela música E quando a gente chegasse em casa No final do dia A primeira coisa que a gente ia fazer Era ir lá na nossa coleção Pegar o disco Pegar o CD Botar no aparelho E ouvir Aproveitar aquela experiência Certo? Mas nos dias de hoje O que é que acontece, meu amigo? Você saca do celular do seu bolso Você conecta o fone de ouvido Acessa a sua plataforma preferida Busca lá a música Que te deu vontade de ouvir E ouve uma, duas, três, quatro Cinco, seis, dez vezes Ouve a porra da música O dia inteiro Até o cu fazer bico Quando você chegar em casa No final do dia Você ainda vai querer ouvir a música? Você ainda vai querer tirar o disco Lá da sua coleção? Tirar do plástico? Quando tocar disco E ficar ouvindo? Óbvio que não, né, mano? Mas o que eu percebo É que se eu não consigo Esperar chegar em casa Para ouvir a música E eu ouço ela no streaming Consequentemente, mano Quando eu já ouvi ela na rua É óbvio que eu não vou chegar em casa E puxar o disco da prateleira Para ouvir, né? Então o disco fica ali parado Isso faz com que eu aproveite Menos também A minha coleção de discos Sou contra o streaming? Ah, eu ouvi o culpão, né, mano? E hoje, quando você está organizando Uma festa, um churrasco É muito mais simples Você conectar lá, mano O teu celular Numa caixana de maloqueiro E colocar a playlist lá Para tocar Para todo mundo se divertir É muito mais fácil Do que você descer Teu aparelho de som E fazer seus discos E seus CDs Ficar engordurando Lá na mão de todo mundo Hoje, quando o seu artista Lança um disco novo É muito mais assertivo Você fazer um investimento Num disco Ouvindo ele anteriormente No streaming Do que quando era antigamente Que você comprava um disco No escuro Sem saber se o disco Era bom ou não Ou só ouvia a opinião Das rádios E de outras pessoas Há quem ainda goste Desta experiência Da surpresa, né, mano? De não saber Como o disco é Ir lá na loja Comprar o disco E ter ali A experiência De saber se o disco É bom ou não Se ele se frustrou ou não Tá tudo bem, mano A verdade é que O streaming tá aí E ele sim Aí, dando a minha opinião Afeta a forma Como você aproveita A sua coleção de discos Gostou do vídeo, mano? Se inscreve no canal Compartilha Deixa seu like Seu gostinha E lembre-se Tenha sempre Uma música no coração A gente se vê Na próxima Paz Transcrição e Legendas por QTSS Obrigado.